Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Estamos com mais um Baú de Votô. E hoje a nossa convidada é a Valéria Fosso, uma pessoa que tem uma família, a família tem uma história em Votoporanga e ela vai contar um pouco pra gente. Valéria, obrigado por ter vindo. Obrigada, tô adorando o teu programa, acho que o Votoporanga precisa, porque quem não tem história não viveu. É verdade. Não é? E as pessoas precisam saber realmente da história e da história apontada pelas pessoas que fazem a história ou que fizeram a história. É, a gente faz um mosaico, né? Exatamente. Cada um vai, né? Depois nós vamos juntando tudo isso e nós sabemos como era o Votoporanga. Pois é, porque as nossas coisas ficam esquecidas, né? É verdade. Bom, Valéria, vamos então começar. Conta da sua família, como é que eles vieram, o seu pai, o Milton Minhoz. É Munhoz ou Minhoz? É Minhoz. 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 Conta pra gente como é que foi essa chegada aqui. Então, vamos começar pelo Minhoz. Tá. O meu pai, ele é descendente de chinês e português. Ah, é? É. Então, aí já tem uma boa... Ninguém sabe disso, né? Então, meu tataravô veio da China e pra extrair seringa, borracha, latex, no Amazonas. E casou-se com uma portuguesa, só que ele budista e ela católica e ele teve que se converter ao catolicismo. Então, o nome Minhoz é um nome emprestado. É. É muito interessante. Nós já procuramos de que família foi, de onde foi, mas nós não conseguimos essa referência. E o português saiu com o Dom João, de Portugal. Sim. E veio para o Brasil. Aí, eles se conheceram, tiveram os filhos, tararã, e aí, isto em Araraquara. Tá. E o meu pai, então, nasceu em Araraquara, e de Araraquara, que ele veio aqui para a região. E ele veio, ele não veio para Votuporanga, ele veio para Jales. Ele veio... Você lembra o ano, mais ou menos? Olha, meu pai... 30. Meu pai é de 30. Então, ele devia ter uns 22 anos, não sei o quê, 1950. 50 e alguma coisa. 50 e alguma coisa. E ele veio contratado pela estrada ferroviária Araraquarense. E ele era engenheiro. Já era engenheiro. Já era engenheiro. Ele era recém-formado. Então, ele que abriu toda essa linha férrea até Santa Fé. E ele morava em Santa Fé. Ele morava em Santa Fé e fazia toda a região. Quando terminou o contrato dele com a linha férrea, o Alfri Jales... Eufri Jales... Eufri Jales, que é de Jales. Que é de Jales. Contratou para cuidar das terras dele, das negociações dele. A gente não sabe se ele participou da divisão de Jales, mas deve ter participado. Então, ele... Porque Jales tem uma coisa interessante. Não sei se tem ainda, mas até pouco tempo tinha o Laudênio, né? Que toda... No centro da cidade, todo o imóvel que é vendido... Ainda tem. Ainda tem? Ainda tem. Vai para a família... Ainda tem. Vai para a família Jales, né? Ainda tem. Então, é Jales... Petrópolis também tem. É. Ainda tem. Ainda tem. Então, meu pai foi contratado por ele, que ele fazia toda a negociação deles e também abriu um escritório particular. Que ele fazia as topografias, as fazendas, as divisões e tal. Então, o teu pai tinha uma ação muito grande na área rural? Sempre na área rural. Sempre na área rural. Sempre na área rural. Depois, ele conheceu minha mãe, que a minha mãe é de família italiana. Lá em Santa Fé? Não, aqui. Aqui? Aqui. O meu avô, o Pascoalino Pedrazzoli, tem uma rua com o nome dele. Tem. Lá no Santa Paula, tem uma rua com o nome dele. O meu avô e a família, que eles eram 16 irmãos, mas não estavam todos aqui, não. Acho que estavam quatro irmãos. Eles tinham uma beneficiadora de arroz. De arroz. E minha mãe morava atrás da beneficiadora, quando ele veio numa festa, que parece-me que foi na casa do Wilson, convidada, foi o aniversário da Maria Cláudia, a irmã do Wilson. A irmã do Wilson. Olha como são as coisas. E ele conheceu a minha mãe e aí ele mudou-se para cá. Aí ele mudou-se, ele morava no mesmo hotel que o pai do Wilson, ficaram muito amigos. E minha mãe casou com 19 anos. Ele devia ter, acho que eram três ou quatro anos mais velho, não, oito anos mais velho que minha mãe. Então, ele casou com 27 anos. Foi quando ele veio para Votuporanga. Aí ele deixou o Eufri e veio para cá abrir um escritório de topografia aqui. Então, aí ele chegou em Votuporanga. E o outro lado, da família da tua mãe, eles vieram de onde? Minha mãe nasceu em Sabino. Uma parte está em Catanduva. Eu não sei essa origem de onde eles vieram. Mas eles vieram de pó, como é que chama? Daqui a pouco eu vou lembrar. Isso aqui é de pó na Itália, que é a Itália do Norte. Sim. E vieram para cá e então ficou português com chinês e italiano. E o seu avô já veio para cá mexer com comércio? Meu avô mexia com fazenda e com comércio. Fazenda e comércio. Porque naquela época tinha muita máquina de arroz, né? Era um comércio mais ou menos que tinha uma ascensão, né? Tinha uma ascensão, era muito importante. Eu acho que na mesma época, se eu não me engano, veio o... O Dono do Eldorado, o... Nossa, os nomes vão me fugir, mas eu vou lembrando. O Veríssimo. O Veríssimo, que toda aquela parte da... Em frente ao Dearo, tem o Dearo. Sim. Em frente ao Dearo, todo aquele quarteirão era do Veríssimo. Que era uma distribuidora de... De alimentos e tal. E a beneficiadora era do lado ali do... Onde é o... O Veríssimo. O Veríssimo. O Dearo. Sim. O Dearo. Aí tinha o Arlindo Blaia, que teve concessionária há muito tempo. O Hugo Pedrazzoli. Aí eles fizeram uma vida aqui. Eles têm uma história muito bonita também. Sim. Muito bonita. Bom, vamos então para o Milton, o teu pai. Ele veio para cá e começou a trabalhar com... Na... Na área de... Mas ele chegou a ter fazenda aqui? Então, ele teve. Inclusive, um dos pagamentos do Eufri foi numa fazenda em Jales, que ele acabou vendendo lá e comprando uma fazenda aqui perto de Álvares Florenci. Sim. Era uma fazenda maravilhosa. E, nesta fazenda, começou a vida de pecuarista dele. Então, lá, meu pai foi sempre muito para frente e muito... Ousado. Ousado. Ele buscava sempre o novo, ele queria as coisas novas. Foi ele que começou com o bicho da seda, não foi? Foi. Ele começou várias coisas, você vai ver. Aí, nesta fazenda, perto de Álvares Florenci, ele trouxe o gado vermelho e branco. Ele fazia parte do sindicato rural, fazia parte da cooperativa, junto com o doutor Juvenal Lopes, e ele trouxe o gado vermelho e branco, como pioneiro. Sim. Aí, tal, a gente lembra, né? Mil palestras e viaja para cá, vai entender do gado, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, ele montou um laticínio na fazenda. Porque esse gado era um gado leiteiro. É um gado leiteiro, P.O. Eu sei. É um gado de altíssima qualidade. Rendimento. É. Então, e lá ele montou um laticínio. E, então, fazia queijo, fazia leite. A minha mãe sempre por trás. Eu lembro da minha mãe embalando os pacotinhos de manteiga. Fazia um creme de leite que, ai, nunca mais eu comi igual. Então, lá ele fez uma grande produção leiteira. Depois, ele mudou para o gado preto e branco. Porque o gado vermelho, ele era mais sensível que o preto e branco. Então, ele mudou com o gado preto e branco. Porque o gado vermelho, não sei se é esse ou não. Mas teve problema de adaptação por causa do clima, né? Exatamente. Porque era um gado de origem de clima frio. Frio. E o preto e branco já era mais tropical. Exatamente. Então, ele tinha as vacas maravilhosas. O meu pai ganhou como o melhor produtor de gado leiteiro do estado. Sim. Ele fez a primeira exposição de gado de Votupuranga. Ah, é? Então, minha mãe até me falou onde foi. No centro comunitário. Sim. Foi a primeira exposição, foi lá. E ele que fez, porque ele fazia parte da cooperativa. Então, ele trouxe gado do estado inteiro. Foi uma maravilha. Aí, ele trouxe também o carneiro. Aí, ele foi para a Argentina, estudou carneiro, não sei o quê. Trouxe o carneiro, um monte de gente começou a criar carneiro. O Juvenal Lopes criou também, não é? Criou por causa dele, porque era ele, o Juvenal era o presidente da cooperativa, que seria meu pai. Aí, não sei se foi política. O rolo que deu. Eu não estava lá para ver. Foi o Juvenal. E ele e o Juvenal sempre juntos. Então, ele foi para a Argentina, trouxe o carneiro e muita gente criou o carneiro. E tirava a lã, a gente adorava, porque na hora da tosquia, tudo era festa, né? Era uma festa. Mas a fazenda dele foi premiada. O gado dele foi sempre premiado. Eu tenho taças e taças e taças de... Quer dizer, o teu pai, ele nunca quis fazer o que todo mundo fazia. O comum. Ele nunca gostou do comum. É. Ele nunca gostou do comum. E ele sempre estava além. Hoje em dia, eu vejo assim, eu fico imaginando meu pai hoje em dia com inteligência artificial, com não sei o quê, porque tudo ele era pioneiro, sabe? E as coisas vinham e vinham através dele. E ele ia, estudava e trazia, e fazia palestra, e trazia gente de fora, e trazia, importava gente, e vinha gente da Argentina. Então, quer dizer, o teu pai, ele estudava mesmo. Ele não fazia as coisas na prática, não. Não. Meu pai estudava muito. Eu tenho um filho que é igual a ele. É. Muito. Tudo que ele fazia era, assim, muito baseado, com muito estudo. Ele ia para os lugares, ele realmente fazia pesquisa, pesquisa de campo. Ele, a inseminação ele que trouxe, junto, o doutor Carvalho, também fazia parte. O Menekele era o veterinário da fazenda. Então, eles que trouxeram inseminação artificial, eles que trouxeram o gado P.O., eles que trouxeram o carneiro. E eu sempre estava junto com ele. Agora, Valéria, como é que funcionava? Por exemplo, o teu pai trazia carneiro, vai. Foi lá para o seu carneiro. E ele chamava produtores para também criar. E ele vendia as matrizes. Não, ele trazia. O meu pai sempre foi visionário. E ele tinha um amor para o Votuporanga. Se as pessoas imaginassem o amor que ele tinha para o Votuporanga, era um absurdo. Então, ele trazia, na verdade, para ele. Mas, sozinho, ninguém faz verão. É mais difícil. Então, ele fazia palestra, ele trazia gente para palestrar, para incentivar. Olha, é um bom negócio. E, realmente, era um bom negócio na época. Tudo tem uma hora de entrar e tudo tem uma hora de sair. Agora, paralelamente, ele trabalhava como... Como agrimensor. Eu até trouxe umas cadernetas dele como agrimensor. Eu sou arquiteta. E eu sou formada há trinta e poucos anos. Na minha época, eu não tinha computador. Imagina na época do meu pai. Imagina na época do meu pai. Então, até hoje, eu aponto meus lápis assim. Como ele apontava? Era aquela ponta. Perfeita. Perfeita. E eu trouxe, olha, umas cadernetas dele. Essa é mais recente. Essa é de 80. Essa é de 1955. O que tem nessas cadernetas? Então, tem a história de tudo. E esta de 75. Então, se você... Eu tenho uma pilha delas. Então, você começa a ver aqui. Em 1955... Ele era organizado assim? Nossa! Absurdamente. Absurdamente. Absurdamente organizado. Aqui. Fazenda São José. Proprietário. Pasco Alino Pedrazólio. Peguei por acaso, hein? Sim. Pasco Alino Pedrazólio. Hugo Pedrazólio. E Milton Minhoz. Inhanda e Ara. Então, se você pega essa caderneta, você vai vendo... Precisa entender um pouquinho de desenho também, né? Então, a fazenda, as plantações que tinham na época, os rios, os riachos, toda a topografia da época. É, para ele era fácil, não é? Ele era agrimensor. Era o que ele fazia, né? É. Era o que ele fazia. Mas, aqui, tem a história. Você pega fazendas... Olha, aqui... Aqui... Gente, eu juro que eu peguei por acaso, mas aqui era dele. Vamos ver essa daqui. Que fazenda era essa? Uma letra que é um absurdo. Divisão do espólio de não sei o que da cruz. Ah, quer dizer, isso aqui era um cliente dele. Era um cliente dele. Aí, você vai pegando, não sei o que, Pizarro. Eu lembro desse nome do Dr. Pizarro, não sei o que. Aí, você vai pegando as divisões e você vai vendo as seções de terra que tinha aqui durante todo esse tempo. Essas cadernetas, elas contam a história. São a vida da agricultura, do terreno. Ela conta a história. Então, é uma curiosidade, mas, olha, esse trabalho é uma obra de arte. É. É uma obra de arte. Aí, você vem aqui para 86, Fazenda, Mesiara e Mediano. Essa pessoa eu não conheço. Mas, então, ele dividia, na verdade, ele tanto media, como ele fazia topografia para fazer curva de nível, para fazer as necessidades das fazendas, como também ele dividia os espólios. Ah, tá. Que aí era uma grande, sempre guerra, né? Com certeza. Sempre foi, sempre será. Sempre guerra. Agora, Valéria, quando ele entrou na pecuária, ele abandonou um pouco a agricultura ou ele fazia as duas coisas? Não. Ele sempre fez tudo. Tudo? Tudo. Ele fazia pecuária junto, ele trazia alguma coisa de agricultura. Nessa fazenda de Yandeara, era mais agropecuária. Aí, eu lembro, ele fez lago, fez curva de... A fazenda era linda. Quem comprou essa fazenda foi o doutor Alberto Pesciotto. Ah, sim. Depois. Agora, Valéria, agora caiu a ficha para mim. Porque você disse que a família dele tem lá para trás uma origem chinesa. Sim. Foi por isso que ele foi mexer com o bicho da seda? Não, porque o bicho da seda não é chinês, ele é japonês. É japonês, é. Ele não tem nada com chinês. Não, a China também, não tem? É, a rota da seda, não sei o que e tal. Mas não tem nada... É, mas é daquela região lá. Não tem conexão nenhuma. Como é que ele... Caiu no bicho da seda? Então, bom, aí ele vendeu essa fazenda e comprou uma outra fazenda aqui perto de Sebastião Nópolis. Na verdade, é perto do Cruzeiro. Sei. Todo mundo conhece onde é o Cruzeiro. No Cruzeiro, todo mundo sabe onde é. É ali perto. E nessa fazenda, ele trouxe o gado preto e branco e tinha uma área de café. Então, a gente viveu em fazenda de café, mas naquela época era um sofrimento. Hoje deve ser também, né? Porque era assim, ai, geada, pronto, agora a poda, agora o decote, o café é muito minucioso. E dava um ano e outro ano não. Ele era de dois em dois anos, ele produzia, né? E ele tinha alguns alqueires ali de café. Hoje meu filho está nessa pegada de café, mas com uma cafeteria. E é muito... O café é uma coisa de muito estudo. Em 67, teve aquela geada violenta. Seu pai pegou? Perdeu. Pegou? Ele tinha café? Perdeu. Aí, depois do café, ele trouxe maracujá. Aí ele plantou maracujá. Também foi a onda... Que foi uma febre. Foi uma febre. Foi uma febre. Foi meu pai que trouxe. E aí que ele... Ele viu o bicho da seda. Então, ele foi, fez pesquisas aqui em Bálsamo... Em Bastos. Bastos. Bastos é uma região de... Marília, ali perto de Marília. Marília e tal. Então, ele estava sempre lá, tal, estudando o bicho da seda. E Bastos é uma região de Marília, de muitos japonês, né? Muito japonês. Então, tem tudo a ver, né? Muito japonês. Aí ele plantou a mora, porque o bicho da seda come a mora, né? Come a folha da mora. Que, por sinal, eu lembro da criação dele. E outro dia eu estava vendo na televisão a criação moderna. Meu Deus! É um outro mundo. E o bicho da seda... Aí ele começou esse incentivo ao bicho da seda. E ele acabava vendendo as fiadas, tal, para Bálsamo. Quando ele foi convidado pelo governo do Japão... Meu pai sempre foi em... Ele teve várias influências, assim. Ele muito comunicativo, cantor... Eu adorava cantar. Então, ele foi convidado e ficou seis meses no Japão. Para aprender essa técnica. Enquanto isso, a fazenda aqui continuava produzindo. Minha mãe à frente. Agora, Valéria, aqui em Votoporanga, teve uma colônia japonesa muito forte. Os japoneses entraram também nesse projeto com o teu pai, será? Não muitos. Não. Não muitos. Eu não sei te dizer quem entrou nesse projeto com o meu pai. Não, porque teve até um japonês que foi para o Japão. É, mas não foi com ele. Não foi com ele. Porque quando eles montaram a seda-fio. A seda-fio. Para se produzir. Exatamente. Aí meu pai montou a seda-fio. Sim. E exportava para o Japão. Sim. Então, para Votoporanga era uma glória, né? Porque sair de Votoporanga seda exportando para o Japão... Então, teve aqui no nosso programa, lá no começo, o Celso Haltorne. Que o Celso Haltorne veio para Votoporanga por causa do bicho da seda, como engenheiro agrônomo. Porque aqui tinha bastante, mas não tinha um engenheiro agrônomo na Casa da Agricultura. Então, o Celso veio para cá. E deve ter sido o meu pai que deve ter trazido. Porque o meu pai que trazia essas conexões. Sim. Então, ele ia atrás do engenheiro, ele ia atrás do não sei o quê. Minha casa vivia cheia de japonês, porque vinha japonês do Japão. Vinha japonês de bálsamo. Tinha a Abrataki. Abrataki. É. Que ele fazia parte. Depois tinha a Fashion Week. Que é a de moda. Sim. Que tem até hoje e tal. Que ele participava com a seda. Então, segundo o Celso, o que acabou com a criação do bicho da seda é que o Japão parou de comprar. O Japão falou não por causa de guerra, petróleo, enfim. O Japão falou... Aí ficou... Morreu. Não tinha para quem vender, porque era só o Japão. Era o Japão. Porque o Japão importava 100%, não é? Era. Toda fiada produzida aqui ia direto para o Japão. Então, foi uma... Você vê que ele era o dinamismo dele. Porque eu falo, tudo tem uma hora de entrar e uma hora de sair. E na agricultura é mais ou menos isso. Sim. Você tem a hora de entrar, tá? Mas você tem a hora de sair também. Não, o café aqui é isso. O café no início, a terra tinha... Era uma terra muito fértil, né? Porque era mato, você derrubava, tinha. Porque a altitude de Votiporânia não é boa para café. Não é. Então, mas a terra era muito fértil, né? Então, produzia. A hora que começou a acabar isso, acabou. Você não planta mais café. Então, é a hora de sair, né? É a hora de sair. É a hora de sair. E ele era rápido em sair. É, né? É. E ele levava muita gente com ele. Então, olha, entrava e saía todo mundo junto. E ele tinha essa coisa, assim, de liderança. Sim. Ele tinha um lado de liderança. Ô, Helena, mas ele nunca foi candidato? Foi? Não, nunca foi. Ele foi vereador. Parece que, em uma época, ele se candidatou, mas não ganhou. Não ganhou. Não ganhou. Depois, ele foi convidado pelo governo do Mário Posbon. Eles eram muito amigos. Muito amigos. Eu tenho respeito imenso por eles. Porque foi uma coisa assim. E meu pai tinha uma fidelidade absurda. Absurda. Aí o Mário Posbon convidou e ele foi para ser secretário de obras do Mário Posbon. E ele ficou, acho que, 12 anos. Como secretário. Como secretário. E ele fez muita coisa como secretário. E ele sofreu muito. Porque ele era malhado. Tem dois jornais. Um que fala bem e um que fala mal. Sempre é assim. Então, quando alguém falava alguma coisa, a gente via aquele sofrimento. Mas era um sofrimento. Porque tudo que ele fazia era pensando no melhor. E ele realmente, ele pegava a gente, a gente saía, andava na cidade. E o buraco, e a árvore, e o esgoto, e eu não sei o quê. Então, era uma coisa assim, que realmente era uma dedicação. E na administração do seu Mário, que, se eu não me engano, foi de seis anos. Se eu não me engano. Pelo menos cinco, eu sei. Teve muitas obras, muitas avenidas. Se abriu a avenida, quer dizer, foi um trabalho. É todo esse loteamento aqui de cima, aqui do Mário Pozo Bom. Sim. Tem o Mário Pozo Bom, tem o San Cosme Damião, tem mais alguns que eu não me lembro o nome. Todos eles foram feitos pelo meu pai. Todos, sem exceção. Depois, teve aqui onde a gente tem o Santa Paula, que também foi feito pelo meu pai. Muitas avenidas. A Avenida do Sol. Vale do Sol. Vale do Sol. Foi feita pelo meu pai. Até tem uma mata. Do lado da Sabesp tem uma mata. Ai, que ele levava a gente, que era a mata dos sonhos dele, não sei o quê. Até hoje eu falo, ó, a mata do vovô. Não, mas olha, ali era do Adalto Lupo. Ali era aquele buracão, que hoje é a Avenida. Pois é. Aquilo era, para a gente que era criança, moleque, aquilo era uma maravilha. Aquele mato, a gente ia lá pegar marmelo. Eu faço ideia. Tinha pé de marmelo ali. Deve ter ainda. Deve ter, né? Deve ter, porque ela foi, pelo menos na época dele, ela foi totalmente preservada. E ela está preservada. Eu vejo que ela está cercada, bonitinha. Eu fiscalizo aquela mata. Porque ele levava a gente lá para passear, não sei o quê. Então, a gente participava muito. Eu, principalmente. Eu era muito grudada com o meu pai. Meu pai queria ter um filho homem. E não teve. E eu fui o filho homem que ele não teve. Então, eu ia para a fazenda para fazer parto. Eu ia fazer inseminação. Eu ia para não sei onde. Eu que puxava o gado dele. Você era um molequinho. Eu sempre fui, com os cabelos curtinhos, não sei o quê. Porque nem sei como que eu não virei para o outro lado. Mas eu fui o filho homem que ele não teve. E até hoje tenho, né? E gosto, porque eu tenho a fazenda. Eu que cuido, eu que compro, eu que vendo. Então, eu acho que, para a minha vida, foi maravilhoso. Ô, Valéria, mudando um pouquinho, você participou muito do Carnaval de Votoporanga, quando o Carnaval de Votoporanga era aquela maravilha. Nossa, como era. O seu pai, ele era um... Um carnavalesco? Eu lembro que ele cantava, mas ele era um fulião. Ele era um fulião. Não desta época, né? Mas era um fulião lá do clube ainda, lá dos anos 50. Eles faziam... Ele era um fulião. Meu pai foi boêmio e fulião. Sim. Ele cantava, ele adorava agregar, ele adorava música. Ele chegava tarde e ele tinha o cantinho dele... Sabe o meu cantinho violão? Sim. Então, ele tinha o cantinho lá, eu lembro que ele levava amendoim, tremoço, uma cerveja, e lá ele cantava sozinho. Mas ele tocava? Tocava. Tocava bem? Eu ia até te trazer um CD, mas eu não tinha... Ele gravou o CD, eu lembro. Não, ele tocava, ele tocava. Ele só não compunha. Sim. Eu nunca vi uma composição assim, feita por ele. Mas, talvez até tenha. Mas ele... Toda tarde, a nossa vida foi em volta da música. E MPB... É. Ele assobiava, ele andava assobiando. Os meus filhos andam assobiando. Tem coisa que pega, né? Pega, pega. Apesar de eles não terem uma vivência, ter tido uma vivência muito junto, eles andam assobiando. Então, a música foi muito presente na nossa vida. Ele foi um folião, sim, mas do clube. Bom, Valéria, vamos falar do carnaval. Você foi amiga, você participou do Ney Vivo. Sim. O Ney Vivo foi uma figura muito importante para o nosso carnaval, né? Muito importante, muito importante. Eu acho que, para a minha geração, o Ney Vivo era um ícone. Isso. Porque ele também era um visionário. Enquanto... Olha, o Ney Vivo tem uma história que é maravilhosa. Enquanto as pessoas estavam aqui e tal, o Ney saía e trazia pessoas. Muita gente desfilou na... Eu era da mulata, né? Você era da... Eu era da deixa cair. Da deixa cair. Não, mas eu lembro quando ele criou o grupo Fantástico. Aquele grupo foi Fantástico. Foi Fantástico. Eu fazia parte. Porque a Globo tinha lançado o programa Fantástico. E aquilo lá foi uma coisa assim, quando eu vi aquilo, eu falei... É, olha, até me arrepia. Eu também. Porque foi uma mescla do Fantástico e do Ney Mato Grosso. Sim. Porque o Ney Mato Grosso, ele se lançou nessa... Foi em 74, mais ou menos. 74, 73. É. E lançaram o Fantástico. E ele fez toda... A gente se reunia toda tarde. Nós mesmos que fizemos fantasias. E era um brilho, né? Era prata. Era tudo brilhante. Aí nós pintamos como se fosse o... Como na época não era o Ney Mato Grosso. Era o conjunto dele. Os secos e molhados. Secos e molhados. Então, tinha toda aquela máscara dos secos e molhados e a dança do Fantástico. E, para nós, era uma juventude ali com 15 anos de idade. Se reunindo todos os dias na casa da Dona Isis. Do Abilinho. Mãe do Abilinho. Mãe do Abilinho. A gente ia para lá e lá a gente bordava, ensaiava. Ensaiava muito sério. A gente sabia que vocês estavam aqui na casa da Dona Célia. Era uma disputa gostosa. Era muito bom. Era muito bom. Porque, naquela época, havia uma apresentação na Concha Acústica também. Sim. A gente tinha que fazer uma performance lá. Fazia na Concha Acústica e depois fazia no clube. Depois fazia no clube. Depois ia para o clube. E fazia no clube também. Então, ganhava-se Melhor Fantasia. Eu ganhava tudo também. Melhor Fantasia. Destaque. Destaque. Original. Era uma coisa meio de Rio de Janeiro mesmo. Era. Era muito gostoso. E muito saudável. É. Porque era muito saudável. Então, e o Ney? Gozado, não é, Valéria? Quando o Ney se foi, não ficou ninguém para dar continuidade, não é? Ficou saudade só. O Ney foi uma coisa assustadora, não é? Para nós. Sim. Você da época. Porque foi o AIDS. Foi. Que começou. Não, foi o primeiro que a gente ficou sabendo aqui. Que era uma coisa... Na verdade, não foi o... Teve o Guilherme, primo do Fefeu. Ah. Que foi o primeiro a morrer. Quando o Guilherme morreu, foi um... Sabe, a gente não sabia o que era. Foi aquele desespero, não sei o quê. Depois tiveram mais uns dois. Depois teve o Ney. E o Ney era o ídolo ali. Ele era um líder. Ele era um líder da molecada. Ele era um líder. E ele trazia informação, levava informação. Inclusive, o Paulo Borges, que hoje faz o Fashion Week, ele esteve muitas vezes aqui no Brasil. Aqui em Votoporanga. Aqui em Votoporanga, através do Ney. Porque ele era muito amigo do Ney. E o Ney e ele que começaram o Fashion Week. O Júnior Santayla também ou não? O Júnior era de outra... O Júnior era mais velho. Mais velho. O Júnior saiu e o Júnior é um modista. Até hoje. Até hoje. Ele faz muita roupa para a colônia judaica. E uma roupa do Júnior hoje deve estar valendo uns 100 mil reais. E as roupas dele são verdadeiras obras de arte. Você sabe que eu já trabalhei para o Júnior? Jura? Eu era moleque. E era meio metido a querer desenhar. Nunca fui bom. E o Júnior não desenhava. Não desenhava. E ele começou a criar móveis. Então, ele riscava. Aí eu desenhava. Eu dava o... Olha só. O final. E ele fazia umas coisas maravilhosas. Ele já fazia roupa. Mas ele estava começando a entrar nessa questão de móveis. Mas depois acho que não... Eu não participei dessa... Eu fiz alguns desenhos para ele. E aí ele virou uma figura... Eu acho até assim. Ele não se expõe. Ele não tem Instagram. Você não encontra. Não tem publicidade. Não tem nada. Mas a colônia judaica inteira faz roupa com eles. Milhões de casamentos. Você lembra quando surgiu o Desicroquetes? É claro. Eu sabia que eles eram amicíssimos. O pessoal do Desicroquetes não saía da casa do Júnior. Mas o Júnior era uma pessoa progressista também. Era. Ele era lá na frente. Tanto é que ele saiu daqui. Ele teve todos os problemas que ele teve. Porque ele teve uma paralisia. E ele saiu daqui gay naquela época. Era uma coisa... Que o pai dele foi maravilhoso. O seu João e a dona Lúcia. Porque abraçaram a causa maravilhosamente. E ele tem esse casamento de uns... Acho que é de 40 anos com o Paulo. É mesmo? É. Ele tem um casamento sério. O Paulo também faz moda. Ele faz o preta-porter. E o Paulo faz uma moda... Assim, também é um preta-porter. Sim. E os dois vivem juntos maravilhosamente bem. A bordadeira dele, que era de Votuporanga. Ela faleceu há uns quatro anos. Foi a fiel escudeira dele o tempo todo. Eu lembro uma vez, ele tinha um fusquinho azul. Sim. Aí um dia eu falei assim... Ô, Júnior... Porque naquela época você também não tinha essas opções. Eu falei, Júnior... Você precisa ter um carro. Ele falou assim, de jeito nenhum. Eu tinha um carro, não sei o quê. Todo mundo olhou para mim. Eu achava que era para mim, mas era para o carro. Então, eu ando de fusquinho. Porque se alguém olhar para mim, é para mim. Não é para o meu carro, né? Ele tinha aquele fusquinho azul dele. Ele é muito discreto. Muito. Ele fez o vestido da minha irmã, de casamento dela. Fez o meu. Mas ele vai... E muitos casamentos que eu fui em São Paulo, com roupas dele, de madrinhas e tal. Mas ele vai, ele fica ali na coxia. Ele veste a noiva, entrega a noiva e vai embora. E vai embora. Você não vê. Não é estrela de maneira alguma. Agora, é uma pessoa que você já sentou para conversar com ele. Fantástico. Você não tem vontade de ir embora. Não tem. Porque é uma pessoa de uma cultura, de um conhecimento, de uma coisa tão agradável, que você não quer que o mundo... Você quer que o mundo acabe ali. É. É maravilhoso. Agora, ele não foi de carnaval aqui, né? Não. O Júnior, né? Não, não foi. Ele não mexia com isso. Não. O Valério, e nos carnavais aqui, o que você lembra, assim, que te dá saudade, além do Fantástico, além do... Porque, além do Fantástico, vocês também desfilavam na Mulata Dengosa ou foi depois? Não, desfilávamos na Fisa... Juntos. Quando começou o Fantástico, acabou o Carnaval, já estava desenhado o próximo ano. Sim. Então, já todo mundo sabia o que seria o próximo ano. Então, a Mulata Dengosa foi uma derivação do Fantástico. Vocês eram um bloco, uma ala da Mulata Dengosa ou não? Eu sempre fui destaque. Então, eu fui... Nossa, eu nem lembro. Mas eu sempre fui destaque da Mulata Dengosa. E era uma delícia, né? Ah, lógico que era. Era uma delícia. A Rua Amazonas ficava lotada. Não, era uma união, uma coisa. Era uma coisa, assim, era muito, sabe? Um ajudava o outro. A gente estava o tempo inteiro. Já começava, depois do Carnaval, daí um mês já tinha a primeira reunião. Depois, todo mês, a gente se reunia, ia fazendo, ia comprando. Ia para São Paulo, comprar os tecidos, comprar as coisas. E durante o ano inteiro, a gente já... É, porque tinha que comprar lá na Ladeira Geral. Porto Geral. Porto Geral. Mas a Deixa Cair também fazia isso. A Dona Maria Célia... Não, ela foi fantástica. Ela chamava eu, o Landim Mastrocola... Bom, acho que o Oseias também. O Oseias era mais discretão, não participava. Mas eu e o Landim Mastrocola, a gente participava sempre. E ela chegava, ela falava. Bom, ela era carioca, né? Carioca, aquele sotaque gostoso. Você estava no Rio de Janeiro, ali. E ela falava assim, meu sonho seria fazer um tema tal, com um bloco tal. Aí a gente viajava, né? E ela, dedicação... Eu sei. O doutor Hermínio também ficava. Eu sei. Era uma dedicação. Eu sei. E a gente ficava o ano inteiro. Eu lembro que eu morava em São Paulo. e não tinha essa tecnologia de hoje. Eu fazia uns desenhos, mandava para o correio, não sei. E se discutia. E aí eu vinha, né? De vez em quando, seriados. A gente e tal. Quer dizer, era uma vida dedicada ao Carnaval. Era uma delícia. Era uma delícia. E a amizade que ficava. Existia essa disputa, tudo. Mas eu acho que era uma disputa saudável, sabe? De um querer fazer melhor que o outro. Apresentar um Carnaval de qualidade. Porque era um Carnaval de qualidade. Não, Valeria, éramos amigos. Sim. Por exemplo, a gente estudava no Iê. Tinha o pessoal da Deixa Caiu, o pessoal da Moura. Sim, nunca teve uma briga. Nunca. Você acha que é possível voltar a esse Carnaval de rua, Valeria? Não, não é. Porque hoje tem... Meus filhos moram em São Paulo e sempre... E cresceram em São Paulo, passaram a adolescência lá. Hoje tem os blocos. Que eu acho, assim... Hoje meu filho está sofrendo com esses blocos. Mas sabe o que eu penso, Valeria? Eu tenho um projeto. Se alguém quiser encarar, eu falo. Olha lá. Chegar no prefeito, no Jorge Seba. Falar, Jorge, dá um carro de som. A segurança. Você não vai dar um centavo para ninguém. Certo? E a gente sair na rua Amazonas. Sabe? Você não precisa ter escola de samba. Você não precisa ter... E vamos formar bloquinha aí, por exemplo. O pessoal que tinha o Asas do Pedal. Eu tenho certeza que eles se reúnem em 10 e saem. O pessoal, sabe? A gente começar a fazer o carnaval da origem. Porque a origem do carnaval é essa, né? Você saía para a rua curtindo aqueles dias, né? Você não tem essa coisa elitizada. Porque, por exemplo, hoje, que nós temos o Oba, agora vai ter o Play Votu. Eu digo o seguinte. Isso não é carnaval. É um festival sertanejo que acontece na época do carnaval, né? Então, mas ele vai se modificando. Olha, meu filho tem restaurante ali no Largo da Batata. Nossa Senhora! É. Aliás, o restaurante dele é estrelado. E ele vai estar abrindo um... Ele foi convidado pela Pinacoteca de São Paulo. Ele está abrindo um restaurante lá. E mais dois cafés. Até o mês que vem está aberto. Já convido a todos. Fitó. E o fitó original é no Largo da Batata. E lá tem os blocos de carnaval. Não, tradicionalíssimo o Largo da Batata. Mas não é... Mas o carnaval, ao invés de você falar, ah, então agregou porque ele vai vender mais. Não, ele tem que fechar e pôr segurança. Com certeza. Porque não é mais aquele carnaval, sabe, saudável. Você sabe que eu estava discutindo nesses dias. São Paulo tem esse problema, né? Porque não dá para você não fazer carnaval em São Paulo com os blocos. Não dá. Ninguém é louco para fazer isso. Mas deve ser um problema sério, né? Para o pessoal do comércio ali, para os moradores, né? Porque aqui vai vir uma multidão. Mas tem os bloquinhos. Tem o bloquinho de Pinheiros. Tem o bloquinho de não sei o quê. Tem o bloquinho... E que a juventude vai. Tem muito outro moranguês que vai. Minha sobrinha vai. Muita gente vai. Mas é um carnaval diferente. Eu acho que perdeu aquela... Aquela essência. Não, não, não. Mesmo no hotel, eu faço carnaval no hotel. Mas é um carnaval absolutamente tranquilo. E a gente já tentou resgatar, assim, as marchinhas, as não sei o quê. Não cola. Não mesmo? Não cola. As pessoas estão em outra. Elas já passaram. Isso já é coisa do passado. Você sabe que o Luciano Mello, ele faz parte do Oba. Um dia ele estava me falando isso. Ele falou assim, olha... No Oba, a gente tinha uma noite que a gente trazia uma banda que só tocava marchinha. Não vai. Ele falou, paramos. Porque era o pior dia. Era a pior noite. Era o pior dia. Ninguém quer. Ninguém quer. Mudou. Mamãe, eu quero. Não, ninguém quer. Ninguém quer. E aquele nosso carnaval, mesmo de escolas de samba, eu acho que o Carnaval, o Oba, por exemplo, não tem uma escola de samba. Não. Não. É a Ivete Sangalo lá tocando, não sei o quê, não sei o quê lá, que não é samba, de escola de samba. Agora, aquele batuque que a gente curtiu, só nós curtimos. Acabou. Porque a gente está no Rio de Janeiro. Acabou. É uma pena, não é? É uma pena, porque era muito bom. Era muito bom. Valério, mudando um pouquinho, o Wilson já esteve aqui, já falou um pouco do hotel de vocês. Mas, como é que você começou a entrar nessa história de... Porque você... O que você fazia antes do hotel? Você... Eu sei que você sempre foi uma boa empresária. Então, o Wilson mesmo falou palavras dele. Pode olhar lá no outro podcast dele, que ele que falou, não fui eu. Ele fazia as bobagens e eu corrigia. Verdade. Então, desde que eu casei, eu me formei arquiteta e casei no último ano de arquitetura, em 83. E aí ele estava construindo, ele tinha uma chacra, tal, que ele estava construindo. Então, lá eu já comecei a assumir. Essa chacra era onde? Em Cotia. Em Cotia. Não, em Vargem Grande, paulista. O pessoal de Votoporanga era ponte lá, era uma festa, era não sei o quê. E aí ele estava construindo uma casa, que daí eu já assumi essa casa. Comecei a construir, fazer, já sabe. Mas você já pensava em alguma coisa de turismo, tal? Nada. Nada. Era só... Nada. Só lazer mesmo. A gente começou a viajar, nós casamos, eu tinha 23 anos, já saímos de lua de mel num navio que fez as Bahamas. E daí, para frente, eram viagens, sabe, de todo mundo. Viagens, assim, para os Estados Unidos, para a Disney, para Nova York, para não sei o quê, não sei o que lá. Essa coisa meio corriqueira. Depois, o Wilson veio para cá. Meu pai tinha feito um loteamento em Cardoso. Eu vou pular um monte de história, viu, gente? Preciso de uns 10 programas. Meu pai fez o loteamento ali em Cardoso, na frente do hotel, que chama-se Beira Rio. Eu nem sabia que Cardoso existia. Sim. Depois que até era meio pejorativo falar de Cardoso, para a moçada de Votuporanga. E aí meu pai, ai, não, vamos lá ver o loteamento, não sei o quê, não sei o que lá, que é maravilhoso, o lugar é maravilhoso. E a gente estava, eu com criança pequena, minha irmã com, eu tinha um filho pequeno, o Tomás, minha irmã tinha também o Alberto. Vamos pegar o Alberto e o Tomás e vamos levar lá para conhecer. Bom, fomos um pôr de sol maravilhoso. E o Wilson, eu quero o lugar aqui. Esse pôr de sol, porque é maravilhoso. Aí meu pai, ai nós fomos na pracinha, comprou um sorvete, aquela alegria, tudo lindo, tudo maravilhoso. E o meu pai falou, olha, eu tenho, ele ia receber alguns terrenos. Ele falou, eu tenho uns terrenos. Eu sei do terreno, o João, marido da minha irmã, tem uma casa pré-fabricada, ele entra com a casa e nós fazemos um clubinho. Ok, o Wilson, pum, aceitou a jogada. Só que a casa era maior que o terreno. Aí ele falou, não, Milton, você me arruma um lugar aqui, eu quero um lugar maior para ver esse rio, esse pôr de sol. E eu, Wilson, pelo amor de Deus, eu não quero voltar para lá. A gente está bem em São Paulo, eu não quero, 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 pum, comprou. Comprou. A gente estava na França, meu pai mandou um fax, que naquela época era fax, não existia mais nada. Recebemos um fax, que ele, ah, comprei, achei a fazenda. Que é lá o... É lá, o Foz do Marinheiro. Achei a fazenda, o Wilson, não, ai, compra. Aí compramos, a gente na França. Compramos a fazenda e viemos para cá. E o meu pai começou a administrar a fazenda, porque eu morava em São Paulo, meus filhos estudavam em São Paulo, o Wilson, a nossa vida era lá, o Wilson com o escritório lá, tal. Meu pai começou a administrar a fazenda. Mas ele sempre assim, né, vamos fazer um clubinho? E essa história de clubinho, então era, sabe, a grande churrascada do final de semana. Eu falei, vamos parar com esse clubinho. Pelo amor de Deus. Eu saio de São Paulo para vir para cá, para fazer churrasco. Vive metade bêbado aqui, metade aqui, metade acorda ali, não tem chance. Aí eu comecei a... Meu pai construiu a casa, minha mãe construiu essa primeira casa, a gente fora. Eles tiveram uma dedicação absurda. Tem fotos lá do meu pai, não tinha nada. E aí eu comecei a administrar a fazenda, depois de um tempo. Não, para com esse clubinho. Aí comecei a criar gado. Aí fui aprender a criar gado, mais ou menos como meu pai, né? Porque meu pai também, ele trouxe o primeiro teodolito para cá. E o primeiro plotem. E ele fez esse curso na USP, para trazer para cá. Não existia. E até o José Luiz que ficou com esse plotem. E ele, até há pouco tempo, ele operava. E aí eu comecei a estudar. Aí fui para a USP, fui para Piracicaba, estudar sobre gado. Aí fiz gado de corte, aí não sei o quê. E aí o Wilson, que ele já contou a história, arrematou os cavalos. Arrematou os cavalos e você... E eu lá com esses cavalos. E aí você assumiu de vez, né? Eu sempre assumi. Eu assumi desde o primeiro dia. Ele nunca assumiu. Ele ficava na rede. As pessoas iam, ele... Fala com a Valéria. Eu tinha 23 anos. Fala com a Valéria. Eu assumi a casa, assumi os filhos dele. Assumi a ex-mulher dele que morreu agora. Ele nem fala com esse povo todo. Valéria, desculpa, mas nós... Ai, que pena. Nós íamos ficar duas horas aqui. Íamos. Meu, muito legal. Muito obrigado. Obrigada a você. E sabendo a história do... Eu gostava muito do seu pai. Ele era uma figura maravilhosa. E não concordo com o que o Wilson disse, que ele cantava mal. Eu tinha que gravar só duas músicas. Ele amava cantar. E eu gostava dele vir cantar. E foi muito legal. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigada a você. E olha, parabéns por esse programa. Obrigado. Eu achei realmente fantástico. Precisa existir. Tá, muito obrigado. Obrigada. Bom, e assim nós terminamos mais um Baú de Votô. Voltamos na próxima semana com mais um convidado. Muito obrigado pela audiência. E até semana que vem. Mar 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 Legenda Adriana Zanotto